Música Isso se chama caboeira Chupa cabra Chupa cabra Salve rapaziada, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui no meu quarto Pequena dancinha aí né Que estava assistindo um episódio de um seriado Ele estava falando da capoeira e a minha queridona aqui veio e falou Essa não é a luta chamada chupa cabra? Chupa cabra, right? Mas de qualquer maneira vamos lá, esse vídeo de hoje vai ser bem curto Na verdade só queria passar para vocês uma informação Estamos com algumas novidades né Primeiramente temos nosso podcast lá no Spotify, lá no Apple Apple Podcast, lá no Google, não sei o que Tem no Deezer, enfim Enfim, o link vai estar aqui na descrição, eu, Matheus Guimarães e o William Oliveira A gente está fazendo um podcast para falar de coisas que a gente não fala aqui no YouTube Então dá uma conferida lá, vai ficar... Está ficando muito legal, a gente já está no terceiro episódio essa sexta-feira agora Acho que talvez... Hoje é quarta né? Então vocês vão ver aí, vai ter um episódio sobre os alienígenas, vai ficar muito foda E, enfim, não estou postando muito vídeo ultimamente porque eu estou trabalhando no curso A gente está fazendo um curso de audiovisual, tanto de foto Na verdade vai ser um curso de audiovisual, de vídeo e com um bônus de foto Vai ter dicas de foto, vou estar mostrando como eu edito minhas fotos Mas a parte da foto vai ser só um bônus A parte principal é de vídeo, produção, equipamentos e como editar e também como filmar né? Então estou trabalhando bastante nisso e hoje nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pedacinho, um curtinho, um pedacinho Só um... Como que eu digo? Um aroma, só um gosto, um tira gosto do curso para vocês aí Vou estar mostrando para vocês como que eu edito minhas fotos Muita gente pergunta, não sei o que, não vendo preset por enquanto Posso vender no futuro quando eu tiver alguns presets legais, quando fizer um pacote Mas no momento eu não faço ainda Então estou ensinando a vocês como que eu edito minhas fotos Vou colocar aqui para vocês Olha a diferença, tá ligado? Olha a diferença Entendeu? Então tira a foto em roll, quando você tira a foto em roll Ela pega toda a informação Ela captura a informação para que na hora da edição você consiga fazer um trabalho legal de edição Então vamos lá Eu tenho alguns presets aqui, mas eu não vou usar Esse aqui já vai funcionar, tá ligado? Mas eu vou fazendo ela na mão aqui para vocês Só para vocês verem, olha, o que que eu faço Vamos dar um reset aqui Vamos lá, primeira coisa, acho que a gente tem que colocar mais um tom azul Porque essa foto está bastante azul Vamos aumentar os shadows Nem tanto, vamos aumentar a exposure Aumenta a exposure Abaixa os highlights Os highlights são o que? O que está muito claro, os brancos A gente abaixa que a gente não quer tudo muito branco Senão a gente perde a informação Então deixa até conseguir recuperar a cor Sobe um pouquinho mais a exposição Contraste A gente adiciona um pouquinho Não adiciona muito contraste Senão fica muito feio Muito tipo Facebook Orkut 2012 2010 Tá ligado? Coloca aqui uns 20 de contraste Para essa foto Cada foto é diferente Né gente? Shadows Deixa eu ver se eu mexer nas shadows Vou deixar aqui no 20 18 Aqui que é o segredo Clarity Eu gosto das minhas fotos com bastante clarity Mais ou menos entre 20 e 30 Vou deixar aqui no 30 É... Vibrance Eu gosto É... Isso aqui é... Meio que saturação basicamente Né? Não vou deixar assim que assim fica ridículo Saturação é muito forte Você mexe na saturação Ela... Deixa a imagem muito estouradona Então vou deixar aqui ó Uns 20 Tá E aqui que é o segredo HSL Color Então eu gosto de mexer Porque tem esse aqui Tem o Color Tem por cor Você vai mexer por cor Então por exemplo Tem... Vamos pegar ali o azul Aí ele me dá o Rui Né? O Rui Não sei como é que fala isso aqui Que muda o tom, né? Do azul Aqui muda a saturação do azul Só vai desaturar o azul Fica um look bem diferente, né? E ele me dá a luminância Então ele vai deixar o azul mais claro Ou mais escuro Eu vou mexer aqui no HLS Que eu já estou acostumado Então vamos lá O que que a gente vai mexer primeiro? Entendeu? Vamos mexer no... 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 No Hull, né? Vamos ver o que a gente tem aqui De Orange A gente não tem quase nada É... Quero mexer nos azuis Né? Que essa foto ela tem muito azul Vamos mexer mais nos azuis Aqui ó Legal Saturation dos azuis Sobe um pouco a saturação do azul Esse aqui não tem nada Luminância do azul A gente quer deixar mais escuro Ou mais claro? Vai depender do seu estilo Vou deixar um pouquinho mais escuro É... Orange Tem muito que mexer Deixa eu ver amarelo Tem muito que mexer no amarelo também Saturação do amarelo Dá uma saturadinha Cara, é basicamente isso É... Deixa eu ver aqui A foto já está no... Não está torta nem nada Cara, é basicamente isso Eu editaria essa foto assim Você vê a qualidade da foto Está incrível, ó É... Ela foi tirada 25 milímetros 1.7 1 barra 500 ISO 200 Tá ligado? Eu poderia ter usado aqui um filtro Poderia, mas... Filtro ele é mais pra vídeo Vou... Vou chegar nesse detalhe depois De filtro Como que se usa o filtro, né? É... Mas ficou bom Você vê? Essa foi a configuração que eu usei aqui E aqui tem um antes e depois Foda a foto, né? Vamos comparar com a... Ah, ficou bem que parecida Gosto mais até dessa aqui Você viu, né? Legal Legal Vamos pra próxima foto? Bom, eu espero que vocês tenham gostado Tutorial curtinho, pequenininho aí Só pra quem curte audiovisual Estamos aqui na quarentena Trabalhando nesse curso Espero que vocês tenham gostado Quem quiser saber mais Entra em contato lá no Instagram Pode perguntar do curso O curso vai sair em menos de um mês Estamos aí na parte final dele É... Mas enfim É isso que eu queria falar com vocês hoje Tamo junto Muito obrigado Me sigam lá no Instagram Não esqueçam de dar uma olhadinha lá no podcast Que vai ficar muito bacana E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau